Olá galera, somos o casal Deixando Pegadas, Batata e Suzana. Hoje o nosso rolê é para mostrar para vocês a natureza de Ibiporã que fica... Aqui no Parque Estadual de Ibiporã, o famoso orto florestal. O famoso orto. Vamos mostrar para vocês. Bora lá? Bora lá. Então galera, a gente está aqui hoje no orto florestal de Ibiporã para mostrar um pouco mais para vocês. O nosso primeiro vídeo do canal foi feito aqui. É um lugar muito importante para a gente, pertinho da nossa casa. E é bem legal. A área conta com 74 hectares de mata atlântica nativa e tem uma parte de reflorestamento, que o pessoal faz os plantios de muda para poder doar para quem está precisando. E é bem legal, é bem bacana. Nesse vídeo a gente vai tentar mostrar um pouco mais para vocês. No primeiro vídeo do canal foi gravado aqui, mas foi um vídeo bem curto, com pouco tempo. Então a gente vai poder aproveitar um pouco mais hoje. Vamos lá? Tchau. 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 Então pessoal, a gente está aqui na base da Figueira Centenária, uma Figueira que já tem 500 anos e linda, enorme. Maravilhosa. Maravilhosa. E a gente fez um teste aqui, que a gente tinha ouvido falar, que dá umas 12 pessoas aqui abraçadas, mas a gente fez o teste para abraçar ela, dá umas 15 pessoas. 15 pessoas. Se alguém souber aí mais alguma história dessa lindeza aqui, deixa nos comentários aqui. Deixa o comentário para nós. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Bom pessoal, a gente aqui tem duas opções de trilha. A trilha principal, 2.600 metros e a trilha parcial, que tem 1.300 metros. A gente vai optar por fazer a trilha principal, que é maiorzinho um pouquinho e vamos chegar até lá na mina d'água. Uhul! Vamos ver se a gente consegue. Já já a gente está lá. Bom galera, chegamos aqui no abrigo. Tem aguinha aqui. Aqui ó, a galera estiver com sede, quiser trazer aí um lanchinho, dá pra fazer um piquenique aqui ó, bem aconchegante, sem toque. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Acabamos de chegar aqui no ponto da mina d'água. Um pouco cansado. Nem fora de forma. Mas aqui tem um abrigo também, ó. Um abrigo. Pra dar uma descansadinha, tomar uma água. E a gente já vai descer ali na mina pra dar uma olhada. Já já a gente está lá. E aí E aí Bom, aqui está A bica da mina d'água Está bem seco Uma época bem de estiagem também Mas a gente vê que bastantes animais Vêm aqui para se alimentar E para beber água Para baixo tem mais um pouquinho da água Onde corre Então pessoal Acabamos de sair da mina d'água Do abrigo aqui E vamos fazer o caminho para voltar agora Só que para voltar agora é subida Até aqui foi uma descidinha até que boa Até aqui foi tranquila Agora Agora vamos subir Vamos encarar só a subidinha E a gente se vê lá em cima Até mais Chama o helicóptero Eu já estou cansada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, reforçando aí mais uma vez uma dica que a gente sempre dá Para você que gosta de fazer trilha, de fazer seus passeios, juntar natureza É muito bonito, mas trouxe uma garrafa d'água, leva embora Trouxe uma sacolinha de plástico, leva embora Isso demora muito tempo para decompor aqui na natureza É isso aí galera, porque a natureza é nossa Mas o lixo é seu né galera, vamos preservar Preservar, ter consciência, vamos cuidar dessa beleza né É de graça né Graças a Deus Então galera, esse foi o nosso vídeo de hoje aqui no Parque Florestal de Ibiporã O nosso orto Isso, e se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, os comentários são muito importantes para nós E muito obrigada Obrigado e até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau